Que saudade Do meu amigo Jesus Do meu amor Jesus Que saudade Que saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Meu coração de saudade Meu coração de saudade Que saudade Que saudade Meu coração de saudade Meu coração de saudade Que saudade do meu amigo, do meu amor, do meu Pai, do meu Pai, do meu Pai Maranata estamos clamando, Maranata estamos clamando, Maranata estamos clamando 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 Mansaltantes clamando Maranada estamos clamando Maranada, vem Jesus Maranada estamos clamando Vem Jesus Maranada estamos clamando Maranata, estamos clamando Maranata, estamos clamando Vem, vem, vem Maranata, estamos clamando Maranata, estamos clamando Maranata, estamos clamando Vem Jesus, vamos e és Tua Nasce, rasga os céus e enche esse lugar com Tua glória Queremos o Teu reino, Tua justiça Te preparamos um lugar pra reinar Vamos a Sua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com Tua glória Queremos o Teu reino, Tua justiça Te preparamos um lugar pra reinar A Sua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com Tua justiça Mãe amata estão exclamando Amado, estamos clamando Amado, estamos clamando Amado, estamos clamando Nós te amamos, nós clamamos A sua presença aqui A sua presença em mim Enche este ambiente Muda o lugar Nós queremos ver Línguas repartidas de fogo sobre nós Vem com o minhado os dois Aviva-nos, aviva-nos de novo Nós clamamos para nada Agora vem a sua noiva A sua chegada Oh, noivo Oh, noivo Oh, noivo Ora vem Oh, rasga os céus Sobre nós Mais uma vez Maranata, estamos clamando Maranata, estamos clamando